É que eu desço pra cena com bloco de ouro Sem levar desaforo Pra casa Tô com a mais linda e meu fiel de sempre Trajado no baile é que nós é o tesouro Vugo flow, Red Bull, seu cuspo te dá asas E com vulgo Judas mirando nas costas Alerta frente e fire Normal, normal Pique bandidão Foi lá em casa na missão Chega sem chamar atenção Tá normal, tá normal Deu mole na situação Postura de vacilão Não vem pegar na minha mão Paga pau, paga pau Tô brincando mas é sério Pé da via do minério Como num tem cemitério Vai deitar no rola moça O sangue virando poça O doido tomando coça Meus amigos da roça Ponto pra calar sua boca Anota e vê se não esquece Que o respeito prevalece Sobre o cefala fino Mas beba do seu pau cresce Só te compra aquele que não conhece Bola de berola mas a marra é de Léo Messi White segura o Jesse O doido segura o Toad Cê vai tomar sacode Se nós liga a tropa desce Os loucos se reconhece O coração se aquece Eu vou ruxar nesses malucos que meu mic é mó trapo É que eu deixo pra cena com bloco de ouro Sem levar desaforo Pra casa Tô com a mais linda e meu fiel de centro Trajado no baile é que nós é tesouro Bugo flow, handbull, seu cuspo, te dar asa Com vulgo Judas mirando nas costas Alerta frente e fire Bloco de ouro Sem levar desaforo Pra casa Tô com a mais linda e meu fiel de centro Trajado no baile é que nós é tesouro Bugo flow, handbull, seu cuspo, te dar asa Com vulgo Judas mirando nas costas Alerta frente e fire Cheiro de bosta, fecha essa boca de fossa Aham Tô sempre fraquejou, quer na bamba Para de dizer que é só força É que eu vim de Minas, terra da rima não é roça Pois é Mas só quer na pasada que hoje eu faço com seu sangue pulso Aperto de mão A honra na aposta Mentir pro coração Me dizendo que gosta Eu sou nível seleção Amador não me encosta Traição me deixou treinadão Em vez de asa, irmão, bota o olho nas costas Clarão Som de clique, clack, blau Falcão No luas é parafau Dragão É minha caneta, mei de lão Loucão Essas linhas é meu cadernal Sei não Se depender do meu aval Zoião Fica cabuca cheia de sal Lambuza Sangue aqui tem gosto é de mel Os infiel se depender na minha mão vai passar Amigo da onça que cai por um pino Doce não é alpino, pedala menino Então olha o caminho, ninguém tá sozinho Deixa eles pensar que passou batido Meu melhor amigo é o meu ouvido De boca calada assim vou vivendo no fone pesado Tim não duvide com aprendizado Vou indo vibendo Meu melhor amigo é o meu ouvido De boca calada assim vou vivendo no fone pesado Tim não duvide com aprendizado Vou indo vibendo Tim não duvide com aprendizado Tchau